A minha visão da favela, não me amarela, eu amo ela, mas é bem difícil viver nela, pois ser negra arrumada virou projeto de estrupo. Lembro muito bem daquele cara que quase passou a mão na minha cara e eu quase lhe dei para, porque já não basta na internet agora na frente da minha casa, mas isso não me abala, porque eu falei que meu pai era da frente da quebrada, onde era ele que o matava. Aquele cara de mais ou menos 50 anos, hoje nem mais olha na minha cara. O racismo é presente com 7 anos na escola de Mauricinho e ainda ser rotulada como a preta favelada. Mas agora eu sou amada pelas palavras, onde eu posso me expressar e não ligar mais para nada. Bianca, deixa eu dar uma olhada, que coisa linda! Gente, é coisa linda!